4, 3, 2, 1... Larga a larada! Para a criação! Faça o pedal! Abaí, para a venda de pessoas que vai causar a base! Vamos de mais uma coisa! Vamos de mais uma jovem e mais uma jovem! Vamos! Vamos! E aí, que sim a vacinação, a vacinação. A vacinação, a vacinação. A vacinação, a vacinação.